E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês uma dica de game de plataforma grátis, um game grátis para Android. O nome dele é Jumping Shadows. Aqui você tem o Play e já vai direto para o Gameplay. Tem aqui os níveis, vou colocar aqui o primeiro, mais fácil, Start. A primeira fase é bem simples. O legal é que ele trabalha com sombras, então aqui tudo é baseado em sombras. No caso aqui é as árvores ou o próprio personagem. Então você dá um play aqui, só dá um toque na tela. E o objetivo é simples, é desviar aqui dos obstáculos e coletar aqueles itens. Então tá aqui, vou pulando, vou desviando aqui dos obstáculos. Opa, não deu certo. E vou coletando os itens. Vamos lá de novo, só dá um toque na tela. Vamos lá mais uma vez. O legal é que o game é totalmente grátis, então você não precisa gastar um real para jogar esse game. E além disso, ele é muito leve. Então se você quer um game de plataforma que seja divertido, leve e grátis, vale a pena experimentar esse game aqui, que não é muito famoso, mas eu achei bem bacana mostrar para vocês um game diferente e que não é muito famoso. Como sempre, o link para o download do game vai estar na descrição. No caso, essa fase aqui vai aumentando a velocidade, fica mais difícil. Então como eu estava falando, o link para o download do game vai estar na descrição. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.